Música Adorei tocar, foi incrível o show A gente fez um formato de show diferente A gente não teve baterista, né? A maioria das bandas que estão tocando aqui hoje são de metal São bem pesadas E o Lila mostrou um show mais eletrônico Então acho que algumas pessoas não entenderam Mas quem entendeu, curtiu e dançou muito o que eu via É, a gente agora lançamos no fim do ano passado O terceiro álbum da banda, Música Todo Dia E já estamos preparando o próximo Já caindo dentro desse conceito mais eletrônico com rock Sem baterista, com programações Mas querendo pesar mais, querendo fritar mais os timbres E ficar uma coisa bem dançante, bem pesada e bem diferente também O Lila tocou no porão do Penta em 2002 A gente não tinha lançado ainda nenhum álbum A gente tinha dois anos de banda Tinha um CD demo, né? E aí a gente volta agora, 11 anos depois Lançando o terceiro disco Eu sinto como se fosse um novo recomeço na nossa carreira Porque em 2002 O show do porão do rock foi um dos shows que deram uma visibilidade muito bacana pra banda A gente começou, depois a gente gravou o disco A gente apareceu, fez o turnê pelo Brasil inteiro Ficou super conhecido Então eu sinto que agora é um novo momento Até porque a gente tá num novo momento de banda A gente tem uma relação muito próxima aqui com Brasília Tem muitos amigos queridos Muitas bandas queridas também Que a gente curte Família, eu tenho família aqui em Brasília Família também A gente já passou temporadas aqui Saia com o pessoal, se divertia A gente realmente adora Brasília É muito especial tocar no porão esse ano Eu sou encantada com o céu de Brasília Eu acho incrível, é sensacional E aí galera, nós somos o Lila E esse é o Porão do Rock 2013